Salve essa galera do canal Tecnologia Radioativa, beleza? Hoje quem fala mais uma vez é o Pedro, tô aqui pessoal com o Galaxy S6 Edge E no vídeo de hoje a gente vai instalar um stock ROM aí nesse aparelho, beleza? O aparelho tá na versão E7.0 Vou tá fazendo uma instalação da mesma versão do Android, tá 7.0 Mas eu vou disponibilizar também as versões anteriores Como por exemplo a 6.0, beleza? Então aqui pessoal, primeiramente a gente tem que ter uma carga na bateria legal Cerca aí de 50% ou mais, tá? E a gente vai começar agora desligando o aparelho É recomendado também pessoal, se você tem arquivos importantes É recomendado que faça um backup também da sua agenda de contatos, telefone Como também os seus arquivos, certo? Esse tutorial ele vai formatar todo o aparelho E apagar todos os arquivos E vai voltar novo como se tivesse acabado de comprar ele da loja, de fato Certo? Então pessoal, esse tipo de instalação que a gente vai fazer aí pela ROM Ele também corre geros como loop infinito Entravamento Aplicativos parou, lentidão Google parou Aplicativos da fila dando mensagem direta, o track parou O teclado parou Enfim, erros relacionados ao software do aparelho, beleza? Então, vamos embora Então galera, já aqui com o computador, né? Vamos lá Primeiramente pessoal, vocês vão ter que baixar a ROM A ROM tem média de quase 2GB, é um pouco grande Certo? A ROM é esse arquivozinho aqui, ó Esse arquivo aqui é um in-hall, ó Tem quase 2GB, como eu disse E você vai simplesmente, assim que você baixar Vai clicar no outro lado do mouse, vai clicar e extrair aqui Certo? Assim que você abrir a ROM, vai gerar esse arquivo aqui, ó Que é um arquivo do tipo MD5, tá? Vamos usar ele daqui a pouco Essa é a própria ROM do aparelho, beleza? Feito isso pessoal, baixou a ROM Então, baixo vai ter que baixar os drives, certo? Os drives nada mais é Do que uma conexão, certo? Do que um pós-pilitador Que faça a conexão entre o computador E o smartphone, beleza? Eu executei aqui como administrador, como vocês viram O drive, o drive é domingo, tá deixando o link na descrição E é imprescindível que vocês baixem E instale os drives, certo? Eu não vou estar fazendo o processo aqui Mas o processo é bem simples É sempre isso aqui É o seguinte Escolha o país e instalar, beleza? Eu não vou estar fazendo isso porque eu já fiz, certo? O próximo passo agora, pessoal Aposto de baixar do a ROM Aposto de instalar os drives A gente vem pra Odin, tá? Ignora essa pasta aqui, Odin, por favor A gente vem pra Odin Odin é bem pequeno também Você vai clicar o outro lado do mouse e extrair aqui Vai gerar essa pastinha aqui E depois você vai só abrir esse aplicativo aqui O íconezinho azul Executa como administrador Sim Aqui, pessoal, bem simples A gente só vai selecionar PDA AP, desculpa, tá? Essa versão é 3.12 Tem versões anteriores que é PDA aqui o nome, certo? Mas é sempre a mesma coisa Seleciona P E agora a gente vai procurar a ROM que a gente baixou, certo? O meu tá em área de trabalho Esse 6 é de ROM E aqui, ó G928G É a versão do seu aparelho, tá? Isso aqui é muito importante também Você só tem que colocar a versão do seu aparelho Se você colocar uma versão diferente não vai funcionar Podendo até causar incompatibilidade com a versão do software do seu aparelho Clica em abrir Nesse momento aqui o sistema vai até dar um lagzinho, tá? Vai dar aqui não respondendo Às vezes dá Então aqui você não mexe em nada Nem clica Aguarda só ele carregar, certo? Isso aqui demora até um pouquinho Uns 2 minutinhos, tá? Mas vamos aguardar Vou estar pausando o vídeo e volto daqui a pouquinho Quando carregar aqui, certo? Então, pessoal Passou um tempinho aí, ó Já carregou como vocês estão vendo, certo? Vai ficar aqui o nome da ROM todinha E simplesmente aqui vocês vão fazer mais nada Vamos agora para a parte do aparelho, beleza? Bora lá Então, pessoal Agora presta atenção, certo? O que é que a gente vai estar fazendo aqui no aparelho? Vai colocar ele em modo download E que modo é esse? É o modo que vai fazer ele aceitar a instalação da ROM, certo? Então, ó Só presta atenção O aparelho já está desligado Você vai apertar agora as seguintes combinações de botões Vem comigo Aperta o volume para baixo O botão Home Que é esse botão grande aqui do meio E o Power Ambos ao mesmo tempo, certo? Então eu vou pressionar Volume para baixo Home e Power Agora, ó Não pressionei o Power ainda Quando eu vou pressionar Presta atenção Assim que o aparelho vibrar Você vai soltar apenas a tecla Power E vai continuar pressionando os outros dois Beleza? Vamos lá Para baixo Home e Power O aparelho vibrar Soltei E já soltei as outras duas, certo? Ele já deu o tip já direto Para essa tela Vai ter duas opções aqui Volume Up Continue E Volume Down Cancelar e recheio inicial o aparelho Então eu vou dar um tecla aqui no volume para cima Volume Up Ele já está aqui na tela de download Download Mode Vai ter aqui as versões do aparelho Tudo mais Beleza? Agora a gente só vai Plugar o cabo USB Beleza? Vou só pegar o cabo USB aqui O cabo USB está bem pequeno Não sei se vocês vão conseguir ver Mas repara que na tela do computador Vai aparecer o aparelho lá conectado Está aqui o cabo USB Chegou até aqui Conectei aqui Deixo agora quieto Deixo agora quieto Não mexo mais nada Certo? Como vocês conseguem ver pessoal Já foi marcado aqui ADD Apareceu aqui ADD Significa que você instalou o drive com sucesso Não está com problema no cabo USB Nem com a entrada do seu aparelho Então todo problema de conexão já foi resolvido Certo? Simplesmente agora vocês vão clicar só em Start Certo? Não mexe mais nada A partir de agora é só aguardar Certo? Já começou o processo de instalação do Farmer E vocês estão vendo aqui todos os arquivos sendo carregados Essa barrinha verde aqui Ela vai começar a encher Quando ela chegar até o final Significa que o processo foi concluído Beleza? Então eu vou pausar Essa aqui demora até uns 5 minutinhos Pode demorar até um pouco mais Mas eu vou pausar o vídeo E volto daqui a pouquinho Quando estiver concluído Certo? A instalação da ROM Do Galaxy S6 Edge G928 E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL